Com muita brutalidade nova e eu vou te fuder Meu papel nessa cama hoje é te fazer sentir prazer Sexo é vida viva, putaria Transa é muito bom se não fosse a porra do sexo Eu não tava no mundo, então vai Aceitando, 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 aceitando o cabeção Porra, aceitando o cabeção, então vai Aceitando, vai, aceitando, aceitando o cabeção Vai, aceitando, 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 aceitando o cabeção Neste momento, tua porcenta e faz de penetração Eu tô, porra, 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 aceitando o cabeção Brotou aqui na base, sabe que o guizinho te amassa Brotou aqui na base, DJ G5 te amassa É sem que o te arratar, passa a buceta na vara É sem que o te arratar, passa a buceta na vara Neste momento, tua buceta e faz de penetração Ela pede tapo na bunda, ela pede tapia na cara Ela fode, não dá do lance, ela fode, não dá da barra É sem que o te arratar, passa a buceta na vara Com muita brutalidade nova e eu vou te fuder Meu papel nessa cama hoje é te fazer sentir prazer Sexo é vida viva, putaria Transa é muito bom, se não fosse a porra do sexo Eu não tava no mundo, então vai Aceitando, 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 aceitando o cabeção Aceitando o cabeção, então vai, vai, aceitando, aceitando o cabeção Aceitando o cabeção, vai, fica no cabeção Vai, vai, aceitando, 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 aceitando o cabeção Neste momento, tua buceta e faz de penetração Eu tô, porra, 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 aceitando o cabeção Brotou aqui na base, sabe que o guizinho te amassa Brotou aqui na base, DJ G5 te amassa É sem cu te arratar, passa a buceta na vara É sem cu te arratar, passa a buceta na vara Neste momento tua buceta daí faz te penetrar sem trás Ela pede tapo na bunda, ela pede tapia na cara Ela fode e não dá do lance, ela fode e não dá da base É sem cu te arratar, passa a buceta na vara É sem cu te arratar, passa a buceta na vara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado